E tem Domingão pela meia esquerda, olha a jogada, Adriano driblou na primeira, foi derrubado, é falta, parou, 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 é o Pet quem vai bater, quem sabe vai pintar o gol do Domingão, bateu, Pet, entrou, Flamengo do Flamengo, Pé, pé, Pet, marcando aos 33 de falta, com rapidez, dando um tapinha na bola, colocando no ângulo direito da meta do Edson Bastos, no fundo do barbante, Pet, camisa 43, aos 33 de jogo de falta, Flamengo, agora, Flamengo 1, Coritiba, Coritiba 0, Ficou com cintura dura no comando, agora, Adriano, pra Pet, Pet empurrou, é pra Adriano, vai marcar, na cara do gol, deu um balãozinho, golão, 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 Ah, Adriano, ainda tira a camisa pra comemorar com a galera, que gol de placa do Imperador, é demais, é demais, é demais, é demais, Adriano, pegou por baixo, e cobriu o goleiro, e botou na rede, Adriano, segundo do Domingão, às 12, é mais pra comemorar, E golão, 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 agora, Flamengo, 2, Coritiba 0, Olha a bola errada devolvida, Pet no comando, tentava Adriano, sobrou, chutão de Willis, entrou, Flamengo, Golão, 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 golão Flamengo, 38-38 do segundo tempo. Flamengo! Lengão 3! Coritiba! Coritiba 0-4-3!